Música Obrigado gente Música Música Enquanto a música não toca, eu vou apresentando essa banda maravilhosa aqui na guitarra, Breno Rocha Música Embaixo, Miguel Mendes Música Os teclados, Diego Drão Música Na bateria, Rostan Júnior Na produção Rafa, Rafael Andrade Com a minha produções Na luz, maravilhosa Luciana Raposo, muito obrigado gente Obrigado Tomás Secretaria de Cultura Desertalhado para a Cultura Toda a equipe aqui no palco, Pedro Gente, muito obrigado gente Muito diferente aqui Música Ai que saudades que eu tava de você Dessas saudades capazes de matar Trouxe um abraço pra gente repartir E um frigelis na boca pra lidar Eu pensei que aguentava a saudade Mas é que a gente se ilude Na volta que o mundo nos dá Saudade não vale dinheiro E é coisa de um preço muito caro E o tempo é nem pode comprar Eu vi seu olhar em meu sonho Com o churroso, amigoto e castanho E acordei pensando em mal pra E voltei Ai que saudades que eu tava de você Dessas saudades capazes de matar Trouxe um abraço pra gente repartir E um frigelis na boca pra lidar Eu pensei que aguentava a saudade Mas é que a gente se ilude Na volta que o mundo nos dá Saudade não vale dinheiro E é coisa de um preço tão caro E o tempo é nem pode comprar E eu vi seu olhar em meu sonho Com o churroso, amigoto e castanho E acordei pensando em voltar E o que? E voltei Ai que saudades que eu tava de você Dessas saudades capazes de matar Trouxe um abraço pra gente repartir E um frigelis na boca pra lidar E aí E aí E aí E aí E aí Eu vi seu olhar em meu sonho Churroso, amigoto e castanho E aí Eu vi seu olho em meu sonho E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá!